Olá amigo, tudo bem? Quero fazer uma pergunta para você. Você deseja aumentar seu desempenho sexual? Você quer dar mais prazer a sua parceira e sentir-se melhor consigo mesmo? Fica perdido com tantas formas diferentes que houve por aí todos os dias. Não sabe por onde começar para mudar essa situação? Preste muita atenção, você tem que ver isto. Você conhece o Blue Caps Turbo? Não ficarei surpreso se sua resposta for um não. Mas fica tranquilo. Vou apresentar para você, o mais novo e eficiente produto do mercado. Sim, isso mesmo. Mas antes, vamos descobrir o que dizem na mídia sobre Blue Caps Turbo. Mês passado saiu uma reportagem. Nas principais emissoras do país, TV Record e SBT. Onde eles falavam sobre os benefícios e resultados deste estimulante sexual. Vale lembrar, que não é remédio, e sim um suplemento natural. Veja alguns benefícios que ele pode lhe trazer. Talvez esta seja, a parte mais importante deste vídeo, tá bom? Onde falamos, sobre os benefícios deste produto. Ele aumenta o desejo sexual, ereções fortes e longas. Ele combate a impotência. E dá mais disposição. Ou seja, você vai ficar mais disposto naquela hora do ato sexual, tá bom? Quem já experimentou, gostou. Estes são alguns depoimentos, de pessoas que compraram, e aprovaram o Blue Caps Turbo. E tiveram ótimos resultados com o produto. Lembrando que os médicos também recomendam você utilizar o Blue Caps Turbo. E ele também é aprovado pela Anvisa. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Garanta já o seu pote na oferta. Escolha, a melhor oferta para você. Aproveite hoje os preços exclusivos do nosso site, clicando no link oficial abaixo do vídeo. Bom, estes aqui são alguns pacotes que você pode adquirir ainda hoje. Você pode economizar 50% adquirindo 3 potes. Ou você pode querer, economizar até 60% comprando 5 potes. Ou você pode ainda querer comprar, apenas um frasco. Mas eu recomendo que você dê uma olhada nas duas primeiras ofertas que eu citei no início para você. Quer comprar Blue Caps Turbo? Vou deixar o link oficial do produto na descrição do vídeo. Este link é o link, oficial do produto. Não compre no Mercado Livre ou outros sites, pois podem ser falsificados. Vá até a descrição logo abaixo do nosso vídeo para adquirir com segurança o seu Blue Caps Turbo. E seja feliz. Um forte abraço. Obrigado. E seja feliz. Obrigado. EPA